Oh, Deus perdido, sobre o que rindo, marcha a caminho, Deus perdido e sigo, sou um mestre no mundo, um merecido, Já me fizeste, cidadão dos céus, vivo, alegre, Em paz tecido, lá tá descendo, pois estou contigo, Neste deserto, em ti, meu amigo, já me fizeste, Cidadão dos céus, és minha força, Em segurança, és meu amor, minha extensa, És minha vida, em confiança, já me fizeste, cidadão dos céus, Aleluia ao bom Jesus, o Santo de Israel, Sua poderosa mão, vem sempre ao meu favor, A palavra cumprirá, pois Ele é fiel, E por graça, sempre estou do seu valor, Com Jesus, veio morar, dentro do meu coração, eu vou soar, Glória sem fim ao Redentor, Filho do eterno Deus, o Criador, Aleluia ao bom Jesus, o meu fiel Senhor, Eu me alegro em sua lei, ela é o meu prazer, Nada pode me meter, vivo em seu amor, Vivo em seu amor, cumprirei inteiramente o seu querer, Oh, bom Jesus, veio morar, dentro do meu coração, eu vou soar, Glória sem fim ao Redentor, Filho do eterno Deus, o Criador, glória sem fim ao suporte, Glória sem fim ao meu coração, Múmedos do Senhor, Glória sem fim ao ser, Glória sem fim ao六o ζante. Vivo em seu risco, Tchau.